Oi queridos alunos, aqui é o professor José Elias. Vamos comentar uma questão da prova para o concurso de desenhista técnico pericial 2014 Polícia Civil São Paulo pela VUNESP. Essa prova foi realizada no último final de semana. Veja a questão. Joana é cabeleireira, ela corta o cabelo somente das mulheres que não cortam seus próprios cabelos. No entanto, se Joana corta seu próprio cabelo, ela passará a fazer parte do grupo de mulheres que não cortam seu próprio cabelo. A situação apresentada é considerada? Bem, solução, solução. Repare o contexto. Joana, ela é cabeleireira. Ela corta o cabelo somente das mulheres que não cortam seus próprios cabelos. No entanto, se Joana cortar seu próprio cabelo, ela passará a fazer parte do grupo de mulheres que não cortam seu próprio cabelo. Essa situação apresentada é considerada letra A um conectivo, letra B uma conjunção, letra C um paradoxo, letra D uma conjunção ou letra E uma tautologia. Esse contexto é facilmente reconhecido como o contexto de um paradoxo. Esse contexto é o contexto de um paradoxo. E ele é conhecido como o paradoxo de Rússio. Paradoxo de Rússio. O Rússio criou esse paradoxo em 1901 e foi publicado, ficou conhecido em 1902. Então, o paradoxo de Rússio também ficou conhecido como outro nome, como o paradoxo do barbeiro. Paradoxo do barbeiro. Paradoxo de Rússio ou paradoxo do barbeiro. Só para ilustrar, como é que a gente conhece o paradoxo do barbeiro? Ele apresenta o seguinte contexto que o Rússio criou. Ele falou assim, ó. Um barbeiro de uma cidade somente barbeia todas as pessoas que não barbeiam a si próprio. Repetindo. O barbeiro de uma cidade somente barbeia todas as pessoas que não barbeiam a si próprio. Isso é um paradoxo. Por quê? Esse barbeiro pode fazer a barba dele? Não. Ele não pode fazer a barba dele, pois ele somente barbeia todas as pessoas que não barbeiam a si próprio. Logo, ele não pode fazer a barba dele. Então, fato consumado, ele não faz a barba dele Mas, se esse barbeiro não faz a barba dele Ele torna-se uma das pessoas que não fazem sua própria barba Como ele barbeia todas as pessoas que não barbeiam a si próprio Ele vai ter que fazer a barba dele Então, ele vai ter que fazer a barba dele Mas ele não pode fazer a barba dele Pois ele somente barbeia todas as pessoas que não barbeiam a si próprio Então, ele não faz a barba dele Mas se ele não faz a barba dele, ele torna-se uma das pessoas que não barbeam a si próprio Como ele barbeia todas as pessoas que não barbeam a si próprio Ele vai ter que fazer a barba dele, então ele faz a barba dele Mas ele não pode fazer a barba dele Você reparou que nós estamos aqui num beco sem saída, estamos em Lupin? É o paradoxo, é o paradoxo do barbeiro ou paradoxo de Rússio Paradoxo do barbeiro ou paradoxo de Rússio A alternativa correta a gente encontra na letra C Era a alternativa correta dessa questão Então guarde paradoxo do barbeiro ou paradoxo de Rússio Nunca mais você vai esquecer isso E se você procurar nossas aulas aqui do canal Aula Jipe Ou também a aula do curso professorjodelias.com.br No início do curso eu falo sobre paradoxo de Rússio ou paradoxo do barbeiro E eu dou exatamente esse exemplo Bem, se você gostou, dê o seu like, clique em gostei, clique em compartilhar Compartilhar, inscreva-se no canal, passe para os amigos Se você não gostou, passe para os inimigos Mas passe isso para frente Vamos ficando por aqui Eu desejo a todos uma boa sorte nesse concurso Felicidades e até a próxima oportunidade Obrigado e até lá Obrigado e até lá